Ei você, tudo bem? Essa aqui é uma nova forma que eu encontrei de interagir com vocês. Esses cortes que vocês estão assistindo agora são de lives que acontecem durante a semana. Então assista a esse corte aí e veja quanta informação bacana que a gente troca durante as lives. As lives acontecem nas terças e nas quintas, às 21 horas em ponto. E eu gostaria que você considerasse em se inscrever nesse canal para não perder nenhum desses conteúdos e também vir interagir com a gente. Então, bora lá? Ah, e também não se esqueçam, se você gosta de mecânica e quer aprender um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo de duas rodas, o link do meu curso está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma. Bora pro vídeo? O Ricardo José Hansel. Boa noite, Loviano. Estou fazendo o curso. É muito bom. Gostei muito. Muito obrigado aí. Eu fico feliz que o curso esteja fazendo a diferença pra você, né? Precisando de mim, você sabe que no grupo de alunos aí é só me chamar que eu sou o administrador do grupo. E eu tô lá pra ajudar, tá bom? Você pode me dar uma dica. Qual o óleo da suspensão da Phaser 2016? Ó, o óleo específico pra suspensão de motocicleta chama Fork Óleo, tá? É óleo pra garfo, tá? Então, você vai procurar aí, se você for comprar na internet, é só procurar Fork Óleo e você vai encontrar, tá? Ou se não, você procura aí nas casas de óleos aí perto da sua oficina ou da sua casa aí. Beleza? Agora, se você não tiver encontrando aí na sua região um Fork Óleo, você pode usar óleo pra direção hidráulica, né? Aquele ATF, você pode usar aquele óleo que ele vai dar um resultado bem semelhante ao Fork Óleo, ok? Dá pra colocar aí você fazer a manutenção aí na sua motocicleta tranquilamente. Beleza? Um salve aí e precisou de mim, pode me chamar lá que estou lá pra te ajudar, tá bom? Um salve! Um salve! Um salve!